Contento no tempo Ao nascer da da rua, já entrou no barulho E a menina tomou charada E todo mundo quer tomar Até o papai já tomou O presidente e o senador E vocês que vão beber Agora eu vou acelerar As suas cozinhas vão tomar E eu também quero beber E todo mundo vai querer E todo mundo quer tomar E querer que vai precisar É o que tudo forró E todo mundo quer tomar E quem quiser que vai tomar Ela tem roupa de gravar E todo mundo quer tomar E todo mundo quer tomar E todo mundo quer E a menina tomou charada E o menina tomou charada E o papai já tomou O presidente e o senador O cabelo é enviado E todo mundo vai entender E tomar lá que tomou charada E tomar lá que tomou charada E o papai já tomou charada E te возвite E a menina tomou charada E a menina mandou habido Mas o dia que estava Não se divertindo E o menina tomou charada E também vai ser criança E a menina tomou charada E eu e o moço Tamba o corpo E o packs onda E diz pra cá tá Eu vou puxar Se soon parar na mejra Agora, se tivermos de verdade, é o que eu digo, por favor, quem tivermos de vontade, já dirá por favor.